Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Ó, Manhã do Rony tá no ar e com mais um programa caprichado, feito pra você. Vamos falar das nossas atrações de hoje? Então vamos lá! Começando, pirarucu, você conhece pirarucu? É o peixe da vez na gastronomia nacional. Ele que é chamado por alguns de bacalhau amazônico, pode atingir 3 metros de comprimento. Eu já vi quase isso, desse tamanho. E além do sabor suave, que é característico dos peixes de água doce, o peixe oferece diversas possibilidades de pratos. E hoje nós vamos ver uma delas trazida pela restaurante Tarsila Pedrosa e preparada pelo chefe Leandro Santos. Além de outras comidinhas saborosas da região amazônica, hoje eu recebo também o ortopedista Dr. Fabiano Fonseca, que vai falar sobre isso e também nos mostrar o tratamento cirúrgico minimamente invasivo de coluna. Você não vai acreditar, é imperdível. Muito bem, para quem apresenta um desconforto recorrente, isso é um horror, dona coluna. Carnaval. Está aí, carnaval chegando. E a folia em São Paulo vai muito além dos repiques, dos batuques das escolas de samba. Na capital, bonecões, aqueles bonecões vão animar os foliões que irão atrás de um cortejo lúdico encantador. E nós descobrimos o artista que confecciona os personagens principais e vamos recebê-lo aqui no estúdio hoje. Eu estou falando do bonequeiro, arte-educador, Paulo Fará. Vocês vão amar e conhecer o trabalho dele. Bonitinha, bonitão, estamos apenas começando, você sabe. Bom, como você já deve saber, se tiver alguma dúvida no decorrer do programa, pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é 11 99131 1594. 99131 1594. Disca 11, se você não foi de São Paulo, tá? E eu te respondo ao vivo. Escreva também seu nome, o nome da sua cidade. Aí, se você não segue o nosso perfil lá no Instagram, é simples. Arroba Manhã do Rony para conferir os nossos bastidores. Corre lá. Certo? Muito bem. Abraçada pela floresta amazônica, pela região, vai. A Amazônia possui pratos diferenciados e com influências indígenas. Frutas, ervas e, principalmente, peixe são destaques da culinária local. Vocês sabem disso? Muito bem. Essa terra quente e úmida do norte do Brasil oferece ingredientes para uma gastronomia riquíssima. E para nos trazer alguns dos pratos típicos da região, eu recebo aqui a restauranteia Tarsila Pedrosa e o chefe Leandro Santos. Obrigado por terem vindo. Obrigado a você, Rony, por receber a gente. Obrigado. Como é que você está? Tudo bem, e você? Pois é, eu estive lá no aniversário de um amigo meu. Sim. E, que é meu irmão, né? O Ibrahim. Ibra! E vocês estavam lá, mas não me viram. Mas, olha, aqui tem farinha d'água, aqui tem pirarucu, aqui tem tucunaré, aqui tem costelinho de tambaqui. Paixão da vida. Muito bem. Vamos falar. Quais são as características da culinária de lá? Quem fala, você ou Leandro? A gente pode conversando aqui e um bate-papo bem legal. Então, vamos lá. Então, a culinária é muito rica em peixe, né? Os peixes selvagens da Amazônia, assim, são peixes que ainda é pouco conhecido, a grande maioria no Brasil. Sim. Mas, de uma qualidade, assim, excepcional. Você pode presenciar nas suas viagens, falar e até lá conhecer a gente. Conheço bem a Amazônia. Né? E as farinhas, as frutas, né? O jambu também, que tanto pode fazer parte de um arroz, quanto a própria cachaça de jambu, que já vem se popularizando aí, né? Aquela picânciazinha na língua, né? Tem feijão manteiguinha, tem uma cultura muito rica com os ingredientes, assim, que o Brasil inteiro precisa conhecer, né? Deve conhecer. Deve conhecer, porque, assim, só tem a agregar em qualquer culinária, desde a mais requintada até a do dia a dia. Eu acho que tem um quê de muito requinte nas comidas regionais. Porque você, pra preparar, sempre tem um truque, uma forma, um jeito, enfim. Vamos começar falando dos peixes, quais são os peixes típicos, ó. Falei de tucunaré, eu falei de tambaqui, falei de... falei de tudo, né? Sim, sim. Não, na verdade, você falou dos principais, né? Que a maioria conhece. Olha que coisa idiota minha, né? Falei de tudo, imagina. Não, acho que a bacia amazônica é uma das mais ricas, se não a mais rica do mundo, né? Dos peixes selvagens. Então, a gente vai ter peixes, desde os mais famosos, como filhote, tambaqui, aruanã, ou pirarucu, até menos famosos, como o próprio aruanã, que é um, assim, carro-chefe, lá no nosso restaurante, né? E é um peixe que vem conquistando cada vez mais a população, por ser um peixe, apesar de água doce, muito mais suave do que os próprios peixes de água doce, e agregando um paladar mesmo de pessoas, até de crianças, que não gostam de peixe. É o caso de vários peixes de água doce, né? São todos eles, filhote, por exemplo, é uma coisa sensacional, de uma delicadeza. Filhote chegou agora em São Paulo e está arrasando, né? Enfim, vamos falar de que peixe você trouxe aqui hoje? Então, o peixe que nós trouxemos hoje, os que estão aqui na apresentação, a gente trouxe aqui o tucunaré, que ele é um peixe que geralmente é aconselhado a se fazer ele inteiro, sabe? Também de água doce. Assado. Isso, isso, exatamente, assado. Trouxemos também o tambaqui, sendo que ele é em filé, sem costela, sem cabeça. Essa parte daqui, ó, ele aqui. Maravilhoso também, a costelinha, isso, que faz uma parte também do tambaqui. Você acredita que isso é uma costela de tambaqui? Olha o tamanho do peixe. Aqui o tamanho da minha mão, você vai ver o tamanho da... É enorme. Isso é um peixe. Ainda tem maior. Ainda é pequena, tem umas desse tamanho. É impressionante. O maré, você já sabe, né? Tem esse olhinho no rabo. Isso. Aí você já pode identificar na hora. Além desses peixes grandes também, Rony, nós temos também alguns peixes pequenininhos. Sim. Não sei se você já ouviu falar, a gente também tem a própria sardinha da Amazônia. A sardinha da Amazônia, já comi. Isso, isso, isso. Não é como a sardinha do mar, não. É mais delicadinha também. Exatamente. E ali? O pacu também. Ele é um... Isso é um filhote de pacu. É, um filhote de pacu. É. Porque, ó, eu já vi lá na Amazônia, lá foi em Manaus, já vi o pacu, sem nenhum exagero. Ah, coisa de pescador. Não. Então é só eu mostrar aqui, tio Rony, o tamanho do pacu. Era uma coisa assim. Deste tamanho. É enorme. Então, isso é um filhinho. Mas é bom demais. É gostoso. É gostoso. Bom, o que mais? Além disso... Temperos. Temperos, a gente tem tão ricos hoje de tempero, tá? Não tem como falar de Amazônia e não falar do tucupi, né? Temos aqui o tucupi e suas variações. Temos ele temperado, temos ele sem estar temperado. Temos ele em molho, que ele é de uma forma mais concentrada. Tem uma redução. Além de tempero... Quanto tempo a reduzir assim? Rapaz, ele demora um pouquinho. Eu sei. Uma hora, mas o sabor dele fica maravilhoso. É só botar o tucupi na panela e deixar ele lá. Os meus pratos prediletos. Pronto. Prato tucupi. Exatamente. Além disso, temos também alguns tipos de pimenta. Temos a pimenta da Amazônia. Cuidado, hein? É, cuidado. A biquinha tudo bem. Só um pouquinho. A biquinha tudo certo. A biquinha bonitinha, tá aí, tá? Agora, cuidado com a pimenta da Amazônia que você vai cegar fogo sem saber. Um pouquinho mesmo, exatamente. Tirando isso, são alguns outros temperos que a gente já está acostumado a ver na nossa culinária. É, mas tem bastante presença também na Amazônica, né? É, legumes, verduras. Temos também o famoso jambu. O jambu. Que é um tempero também exclusivo de lá, que é usado para se fazer várias coisas. Inclusive o pato no tucupi, que vai ao jambu também. Exatamente. Tem um arroz também de jambu, que é feito maravilhoso. Além disso, temos também algumas farinhas, né? Além do feijão manteiguinha, a gente tem a farinha d'água e a farinha de tapioca. Não sei se você já ouviu falar dessa farinha aqui. A dobra da farinha de tapioca, a paixão da minha vida. É, e ela é uma das farinhas mais versátil que existe na Amazônia, porque você pode usar ela tanto salgada, para fazer alguma futura, empanamento, ou então doce também. Pois é, eu provei a farinha de tapioca doce. É isso. Adoro, adoro. Maravilhoso. É isso. E aqui temos a farinha d'água, a paixão, que é difícil achar essa farinha d'água. Aqui, farinha d'água. Já provou a de warini também? Já, já. Será que é a alvinha? A alvinha de bolinha também. É a alvinha? Parece a minha segunda mãe, né? Que mamãe morreu muito cedo, papai casou de novo com uma moça do Recife, né? Então ela fala, filhinho! O que você quer? Não é essa cor não, é amarelinha. É a saudade da terrinha, né? Isso. Então, papo grande aí no suíte, eu estou ouvindo tudo. Ô, pessoal conversando lá, ó. Ô, beleza. Beleza pura. Bom, onde é que a gente pode encontrar vocês? A gente está localizado lá onde você foi, onde está no aniversário do seu grande amigo, né? Na Lameda Lorena, 14h26. A gente tem todos esses produtos, tanto para você fazer em casa, como se você quiser também já consumir lá no local com nossos chefes, né? Tudo uma delícia, assim, sou suspeita para falar, mas é verdade. E vocês estão todos convidados aí a encontrar a gente lá. Obrigado. E tem também a farinha d'água amarelinha. É. Isso. Eu chamo a minha velha de manhinha. Ai, ai, ai. Obrigado, minhas crianças. Daqui a pouco eu estou de volta com vocês aí. Vamos conversar muito sobre isso ainda. Tem muito, ó, tem muita coisa para perguntar para vocês. Ó, muita gente, inclusive esse que eu vou falar, sofre com dores na coluna. Bom, também que eu estou com 78, vou fazer 79 em julho, já estou dobrando o cabo da boa esperança, né? Mas só que essas dores na coluna, sabe-se de que são as causas, são diversas. E causam desconforto, você sabe disso. Hoje eu estou aqui com o doutor Fabiano Fonseca, que é ortopedista, e que vai falar sobre as principais causas dessas dores e sobre o tratamento cirúrgico. Ah, não fica assustado, porque esse tratamento cirúrgico, ele já falou comigo, é minimamente invasível em cirurgia de coluna. Obrigado, querido, por estar conosco. Como é que vai? Tudo bem, Rony? Faz tempo que a gente não se vê? Faz tempo, né? Quanto mais ou menos? Eu sou clássico. Uns três anos. Eu acho que é mais, não? Mais. Eu acho que sim. É, provavelmente sim. É um prazer estar aqui com você. Obrigado, querido. Muito obrigado. É uma sensação grande a gente poder estar informando a população aí das novas técnicas cirúrgicas que estão aparecendo aí para a população. Isso aqui é o quê? É um corpo humano? Esse é o modelo, né? Ah, bom. É um modelo plástico. Ninguém foi escortejado. Esse modelo plástico a gente simula como se fosse uma coluna. Principalmente para treinamento, né? Dos novos médicos, de novas cirurgiões, que estão começando a habituar com a técnica cirúrgica. Então nós fazemos treinamento primeiramente nos modelos. Então o que a gente veio trazer hoje aí para você, para essa sua audiência toda, para a população entender? Que hoje a cirurgia da coluna, ela está passando por uma grande evolução. Sim. Uma evolução onde a gente tem uma abordagem minimamente invasiva. Menos invasiva, com menor lesão tecidoal para o paciente, mínima incisão, às vezes incisões menores do que um centímetro. Como assim? Nós fazemos mini incisões aonde por vem de menor que um centímetro. A minha menina, a Alessandra, a minha filha, tem oito parafusos de titânio na coluna e ela abriu uma brecha que dá até medo. Cortaram a menina de cabo a rabo. Ainda existem algumas patologias que nós precisamos tratar dessa maneira. Nós precisamos de fazer cirurgias maiores, onde colocamos parafusos, queijos, né? Sim. Essa técnica cirúrgica que nós viemos mostrar hoje, ela veio como um avanço para tratar alguns determinados tipos de lesões. Não conseguimos tratar todas as lesões por esse método. Algumas cirurgias nós ainda realizamos dessa maneira. Mas isso daqui veio para a gente conseguir tratar com maior eficácia e com menor lesão. Onde o paciente consegue retornar mais rapidamente às suas atividades do dia a dia, sem nenhum prejuízo para a sua atividade. Então, o paciente hoje em dia, quando a gente faz uma abordagem menos invasiva, nós conseguimos dar auto-hospitalar para o paciente no mesmo dia. Ele sai... No mesmo dia? No mesmo dia. Pô, normalmente ela ficou... Minha filha ficou mais de uma semana? Sim. Algumas lesões nós temos de tratar com abordagem maior. Olha que maravilha tudo isso, eu acho. O paciente, ele interna de manhã, ele faz uma cirurgia que dura entre 30 minutos e 40 minutos. Ele tem a auto-hospitalar no mesmo dia, no mesmo dia ele já está fazendo fisioterapia, caminhando. Em uma semana ele já está retornando quase todas as suas atividades habituais. Normalmente, né, na sua especialidade, as pessoas reclamam ciático, reclamam de dor na face, pode ser também dor de cabeça. Tudo isso pode ser provocado, claro, pela coluna, né? Pela coluna, pode ser. Tá. Principalmente, a principal lesão que a gente encontra na coluna é a hérnia de disco. É a hérnia de disco, essa é a... É a lesão mais comum. Tirando as lesões degenerativas, que as lesões degenerativas acompanham a gente com a idade. A partir do momento que a gente vai tendo uma idade, uma atividade física de trabalho mais intensa, nós vamos ter essas doenças degenerativas. E muita gente não faz atividade física, não fortalece a musculatura. E com isso, a gente consegue ter maior predisposição a formar lesões de coluna e hérnia de disco. Tá. Vamos explicar o que é uma hérnia de disco, porque é o que todo mundo reclama. Será que a hérnia de disco pode fazer parte desse rol dessas cirurgias minimamente invasivas? Pode? Exatamente. Opa! Não só a hérnia de disco, como algumas lesões compressivas, como degenerativas, estenose de canal medular. Então, a gente tem uma ampla gama de lesões que nós conseguimos tratar por esse método. Esse método, ele é menos invasivo. Hoje é um método que a gente considera padrão ouro para tratar essas principais lesões. Algumas abordagens, como eu falei, ainda a gente usa esse método, né? Algumas deformidades, lesões em crianças, escoliose. Ainda nós temos de fazer essa abordagem um pouquinho mais agressiva, um pouquinho maior. Mas a grande maioria dos casos, hoje em dia, a gente consegue tratar com uma abordagem menos invasiva. Vamos explicar o que é uma hérnia de disco, que todo mundo reclama. Hérnia de disco, o que é uma hérnia de disco? O disco, ele é o que faz o amortecimento entre uma vértebra e outra. Aqui, ele fica aqui no meio, não é isso? Ele fica no meio. O disco, ele é envolto para uma área, uma parte mais externa, que a gente chama de ânulo, que ele é mais fibroso. E uma área interna, que ele é um pouquinho mais mole, que a gente chama de núcleo. Quando aquela área externa se rompe, o núcleo extravasa, e depende da localização onde ele se extravasou, ele pode comprimir alguma estrutura neural. Então, ele pode comprimir uma raiz, que a gente pode falar até de nervo ciático, quando vê o membro inferior. Pode ser uma região cervical, ele pode caminhar para o braço, essa dor. Ou ela pode comprimir também a medula e causar sinais de compressão medular. Que aí é coisa complica de vez. Que aí é coisa complica de vez. Então, nós devemos sempre avaliar, primeiramente, fisicamente, o exame físico do paciente, ver se aquele exame físico do paciente é compatível com as alterações nos exames de imagem, principalmente a ressonância magnética. Em alguns casos, nós pedimos algum exame mais detalhado, por exemplo, uma eletroneurobiografia, para avaliar como é que está a condução do nervo daquele paciente, e desta maneira, indicar qual o melhor tratamento que o paciente deve ser submetido. Perfeito. Primeiramente, nós sempre começamos com o que? Com tratamento conservador. Tá. Medicamentoso, reabilitação, fisioterapia. Isso. Nesses casos, onde o paciente não tem boa evolução, nós ficamos tentando com todos esses passos. Não deu certo. O paciente ainda tem muita dor, tem muita deficiência, déficit de mobilidade, nós indicamos algum tratamento cirúrgico. Existem, antes mesmo de a gente indicar o tratamento cirúrgico com endoscopia, nós conseguimos fazer bloqueios anestésicos, infiltrações dos nervos. É, infiltração na coluna também tem isso, né? Também tem isso. Hoje, é uma abordagem também menos invasiva. Menos ainda até que a cirurgia endoscópica. Ah, é porque a agulha é menor do que essa cânula aí. É como se fosse uma injeção que a gente dá no espaço entre o disco e a região do nervo. E com isso, melhora bastante essas compressões inflamatórias. Perfeito. Chegando na abordagem cirúrgica, aqueles pacientes que têm uma abordagem cirúrgica, hoje a técnica mais avançada que nós temos é por meio desse endoscópico. Endoscópio nada mais é. O que é um endoscópio? O que é uma teoria do endoscópio? A gente olhar através de um orifício, de um espaço. Existem alguns exames também que já são realizados há muito tempo, por exemplo, exames gástricos, fazer endoscopia. Sim, endoscopia de gástrica é simples hoje. Basicamente é a mesma. Então nós temos uma câmera de altíssima resolução, onde nós conseguimos enxergar através dela e um monitor também de alta resolução. Olha! Isso tudo nós temos no centro cirúrgico. Essa cirurgia é sempre realizada em hospital, em centro cirúrgico. Claro. E o paciente, ele fica numa posição de decúbito ventral, de barriga para baixo, onde nós, por meio de um aparelho de radioscopia, localizamos o ponto exato onde devemos entrar com esse aparelho. Então, localizado esse aparelho, fazemos um pequeno orifício, de às vezes de um centímetro ou até menos, e introduzimos esta câmera. Tá. Tá? A partir dessa introdução dessa câmera, nós conseguimos localizar a lesão, a gravidade dessa lesão, e como está chegando a ter alguma compressão do sistema nervoso. Certo. Tá? Localizando isso tudo, nós temos algumas pinças que nós conseguimos utilizar. Essas pinças são pinças também de altíssima precisão, onde nós conseguimos... Olha, pequenininho o negócio. Olha aqui, gente. Aqui, fecha aqui, ó. Tá vendo? Pá. A pontinha aqui, ó. É uma pontinha. Isso daqui tem menos de um centímetro dessa ponta. É, tem. É. Então, por meio dessa pontinha, nós conseguimos fazer essa introdução pelo endoscópio. Tá. E chegando lá, nós localizamos a lesão que está na coluna. Tá. Fazemos a retirada dessa hernia de disco. Nós temos também alguns instrumentais que conseguem fazer a descompressão. Isso é um micro dissector. Ele gira em altíssima velocidade e consegue fazer uma descompressão também da parte óssea. Sensacional isso, gente. Essa descompressão, normalmente, é nos casos de pacientes com alguma alteração degenerativa associada, que precisam descomprimir o canal medular também. Fazendo... Fazendo como vocês evoluíram. Muito. Isso daqui é... Gente, isso era impensável há tempos atrás. Há tempos atrás isso não existia. Essa cirurgia, ela começou a ser idealizada há uns 20 anos atrás e atualmente nós conseguimos desenvolver dispositivos com maior precisão... Certo. Onde conseguimos trazer segurança para o procedimento. Perfeito. A grande chave do sucesso disso daqui é fazer uma abordagem minimamente invasiva e com extrema segurança para o paciente. Fundamental. Pois nós não estamos enxergando diretamente. Nós estamos enxergando através de uma micro câmera. Tá. Né? E conseguimos ter alguns instrumentais que fazem essa retirada da hernia, faz a descompressão medular. Nós temos alguns dispositivos também que ela consegue fazer. Isso daqui é uma crônula que a gente faz uma ablação. Sim. Ela serve para poder fazer a coagulação dos vasos que tem em volta do nervo. A medula e o nervo da nossa coluna é extremamente irrigada. E essa irrigação durante a cirurgia, ela pode ter algum sangramentinho. São micro sangramentos que se ficar naquela região sem a gente olhar diretamente, pode formar um hematoma. Certo. Então nós utilizamos essas cânulas que são eletrodos que servem para fazer também essa coagulação ao redor. Tudo isso no mesmo orifício? Tudo pelo mesmo orifício. Nós entramos sempre pelo mesmo orifício do dispositivo. Ok. Ele entra aqui e chega até lá. Perfeito. Atravessa tudo e chega até a coluna. Então basicamente, a cirurgia endoscópica, ela é isso daqui. A gente consegue tratar as compressões neurais, todas as estruturas neurais, tirar uma hérnia de disco e consequentemente melhorar os sintomas dos pacientes. Por isso que eu falo, a gente tem sempre de analisar a imagem do paciente junto com o exame físico. Isso daí indica a gente qual o melhor tratamento. Aqui, essa abordagem minimamente invasiva, nós conseguimos fazer na grande maioria dos pacientes. E mais, como você falou no início aqui do nosso papo, que a recuperação vai embora no mesmo dia? No mesmo dia. Aí. Algumas horas depois do procedimento, somente o paciente recuperado da anestesia, alguns casos podem ser feitos até com sedação e anestesia local. Não precisa ser geral? Não precisa nem ser geral. Alguns casos nós fazemos com anestesia local e sedação. Alguns casos, quando são cirurgias um pouco maiores, nós mesmo sendo minimamente invasiva, nós fazemos anestesia geral. Então, o paciente acordou na anestesia, recuperou um pouco melhor, fez uma alimentação, começou a andar, já pode ir para casa. Perfeito. Isso aqui parecia um lápis de longe. Perdão, eu peguei. O que é isso? Isso daí é um dispositivo que a gente usa. Primeiro, a gente faz uma demarcação. A gente entra como se fosse com um fio guia na radioscopia. Nós fazemos um pequeno orifício. Desse orifício, ele vai ficar uma cânula menor e, consequentemente, a gente vai passando dilatadores. Esses dilatadores, eles vão ficando até a gente conseguir dilatar para poder passar um endoscópio que é um pouquinho calibre, um pouco mais calibroso. Estou vendo, estou vendo. Então, nós começamos o procedimento usando um fio bem fininho, uma agulha que nós falamos, que é uma agulha espinhal. Essa agulha espinhal, a gente vai dilatando até chegar na coluna. Perfeito. Aos pouquinhos, né? Aos poucos, isso. Então, já foi tudo mostrado aí, tudo que a gente precisava saber. É, desses procedimentos aqui, basicamente... Eu estou... E agora, vamos falar dessas coisas mais conhecidas, por exemplo, como a escoliose. Aham. Que o cara entorta mesmo. Sim. Nós temos dois tipos de escoliose, né? Basicamente, nós temos uma escoliose que ela acontece numa idade mais jovem, né? Mais juvenil. Tem infantil, não é? Infantil, tem juvenil, tem do adolescente, né? E tem os idosos. E tem uma escoliose que é do idoso. É uma escoliose de novo, que nós chamamos. Que é uma escoliose de caráter degenerativo. Tá. Onde o paciente, ele tem uma fraqueza muscular, tem uma sobrecarga da coluna durante a vida toda e vai sofrendo algumas alterações degenerativas e, consequentemente, formando a escoliose. Então, existe... O que é a escoliose? Vamos explicar para o que é que é que é que é que é uma deformidade, uma curvatura tipo S, que a coluna vai se deformando. Ela é uma curvatura não somente o S, é uma curvatura tridimensional, onde a coluna roda sobre si mesmo. Então, esta rotação que acontece na coluna, nos casos principalmente dos idosos, juntamente começa, consequentemente, a ter uma compressão das estruturas neurais. E essa compressão dessas estruturas causa um dor, além da própria dor que o paciente tem, da articulação, da faceta e do disco degenerado. Qual é a diferença para a lordose, por exemplo? Que é outra deformidade. Lordose? Todo mundo tem lordose. Muita gente me procura no consultório para falar sobre isso. A lordose é uma curvatura que nós temos, tanto na região lombar, quanto na região cervical. O que nós não podemos ter é um aumento excessivo dessa lordose e nem uma retificação, uma diminuição dessa curvatura. Daí se torna um problema patológico e pode causar dor. Então, todo mundo tem lordose. A lordose é algo natural. É uma curvatura natural que a coluna tem. O que nós não podemos ter é um excesso ou a falta dessa curvatura. Para não ficar um corcunda de Notre Dame. Então, a corcunda, que é a região torácica... Estou pedindo break, por favor. Break, por favor. Eu volto já, já com ele. Tá bom. Vamos para o break. Vamos lá. O ortopedista está mostrando as coisas principais, as causas das dores na coluna E olha, esclarecendo dúvidas sobre tratamento cirúrgico Dá uma olhada, olha, enfim, conseguiu Olha aqui, Oni, nós estamos demonstrando aqui nesse modelo plástico As estruturas que nós temos na coluna E é isso mesmo? É isso que nós vemos na cirurgia, é isso Nós vemos aqui a parte óssea, os nervos localizados mais para baixo O disco, a gente consegue localizar aqui um pouquinho já, ele saindo para fora Que nós retiramos com a pinça Então essa cirurgia, ela vem como um grande avanço Para mostrar para a gente que a gente consegue tratar essas principais lesões da coluna Com essa abordagem menos invasiva Fabiano, eu estou absolutamente impressionado com isso Mesmo que eu não tenha nada, eu vou querer enfiar isso na coluna Para ver se tem Porque é espetacular Isso daqui é um avanço muito grande para os pacientes e para nós médicos Porque nós temos maior segurança para tratar o paciente por ver esse método Perfeito, adorável Obrigado, querido Prazer em revê-lo Onde é que eu te encontro? Aqui na região de Alphaville Alphaville? É Mas não tem um, arroba qualquer coisa? Tem, arroba doutor Fabiano Fonseca Arroba doutor Fabiano Fonseca Isso Então, muito obrigado Muito obrigado, eu agradeço Isso, olha, eu estou encantado Encantado Obrigado, Rony Obrigado eu, querido Obrigado Fique em paz Vocês aí, crianças, estão preparando o que, afinal? Um almoço bem gostoso hoje, Rony A gente está aqui usando alguns ingredientes, tá? Que são provenientes da Amazônia E eu queria lhe fazer uma pergunta Faça quantas você quiser Você já comeu ceviche? Já, claro Já comeu ceviche com peixe amazônico? Nunca Vai comer hoje Uau, uau A gente vai ter de entrada um ceviche de aruanã Aruanã, tá? Isso, temperado com tucupi, temperado com algumas especiarias básicas Que vai no prato do ceviche, tá bom? E de almoço, acreditou que você já deve ter comido parmegiana também Sim, já Já comeu parmegiana com algum peixe amazônico? Não Vai comer hoje também Vamos aqui no forno, essa delícia Uma parmegiana de aruanã, tá? Para servir com uma farofa da Amarelinha A Amarelinha? A Amarelinha está presente hoje no cardápio, tá bom? Eu estou preparando aqui uma farofa bem gostosa Para servir junto com ela e o ceviche Lindo, lindo Já volto aí Meu Deus do céu Por isso que eu estou com essa barriga enorme e reclamo dela todo dia Oh, meu Deus Vamos falar agora de prêmios Prêmios, muitos prêmios Como assim, Rony? Rede TV Plus Ah, é? É E tem muita novidade esse ano Presta atenção Um prêmio final De 250 mil reais Olha que coisa fantástica E tem muito mais Você pode realizar seus sonhos agora mesmo Simples assim Acesse Redetvplus.com.br Pronto Para fazer a sua assinatura Você vai concorrer a prêmios como Todos esses prêmios que você está vendo aí Olha aí Tem tudo É, eu estou vendo ali Forno elétrico Aspirador de pau robô Panelas iChef São as melhores panelas do Brasil Nintendo Switch Um monte de coisa Olha aí, está vendo? Todos os dias Tem prêmios E você pode ganhar um Sabe quando? Agora Agora mesmo É só assinar o Redetvplus.com.br E ganhar um prêmio Imediato em dinheiro De até Em dinheiro eu falei De até 300 reais Como? É só girar a roleta É dinheiro na hora Clicou Girou Ganhou Assinatura é caríssima Um absurdo Cinco reais E você pode fazer Da forma que você preferir Pode fazer por Pix Enfim Aproveite Que ganhar Só depende de você Redetvplus.com.br O maior festival De prêmios Do Brasil Vamos lá Está cheiroso, não está? Isso aí o que é? É uma cebolinha Roxa Aqui é cebola roxa Isso Aqui é um refogado Que é um tempero básico Meu que eu uso Que é cebola também E pimenta de cheiro Tá, você vai fazer um refogado Agora o que vai depois Para valer a pena? Depois que ele vai com refogado Eu ainda Acresceto mais coisa Ainda nesse refogado Eu acrescento Castanha do Pará Uau E queijo coalho Isso Essa castanha do Pará Queijo coalho também daqui E castanha do Pará ralada Isso, isso Essa castanha do Pará Por incrível que pareça Ela é inátora, tá bom? Ela vem da própria Amazônia também Ou do próprio Manaus Isso, exatamente Eu acrescento ela Junto com esse refogado Depois que eu misturo bem E dou uma esquentadinha Eu acrescento a farinha de amarelinha Amarelinha Só vou chamar ela de amarelinha agora Porque era minha boa graça Que falava amarelinha Peguei agora Vou falar amarelinha também Bom, isso Depois disso então Você está fazendo Acrescentou tudo isso E o que vai de mais importante Em cima? Isso O que vai de mais importante Que na verdade Isso aqui é só a guarnição O mais importante A gente está aqui gratinando Que é a parmegiana de aruaná O mesmo peixe que a gente usa No ceviche A proposta foi justamente Fazer isso aqui Que é mostrar para o público Que não tem ainda tanta ciência Dos produtos amazônicos Dos peixes Que dá para se fazer Pratos conhecidos E pratos maravilhosos Com esses peixes Tá bom? Então com um peixe só Eu vou fazer a entrada E o prato principal Quanto tempo você já está com ele? Cinco minutinhos É só o tempo de gratinar aqui o queijo Cinco minutinhos É o tempo que eu finalizo aqui Essas coisas Só coisa de brasileiro mesmo É Parmegiana não tem em Parma É mesmo? Não tem Nunca existiu isso Arroz grego Arroz a grega Nunca existiu Na Grécia Filé cubana Ninguém sabe o que é isso lá em Cuba Aliás ninguém nem come lá Como é que é? Pão francês não tem na França O povo inventa de tudo Copa americana não tem nos Estados Unidos É, mas nós somos muito criativos Não é verdade? Sim Aí já foi a amarelinha Isso, já foi a amarelinha Olha isso aqui Consegue sentir o cheiro? Isso é uma guarnição Não precisa ficar muito tempo Isso Essa é isso aqui Misturou Dei uma esquentadinha Tá ótimo Já tá pronto aqui Já tá pronto Tá Agora só pegar o Feijão manteiguinha Feijão manteiguinha Já comeu vinagrete de feijão manteiguinha? Pode provar as coisas aí Fica à vontade O vinagrete com feijão manteiguinha Maravilhosa Fazer isso aqui É numa salada Você já viu? Sim Adoro Licença Adoro Não dá trabalho pra cozinhar Não precisa parar de pressão É prático Meu Deus do céu Lembra muito feijão verde Não é? Muito bom Eu adoro Também Fazer um baião de dois Também Vocês são insuportáveis Não quero mais Olha Ai, ai, ai Meu Deus do céu Você tá ficando bom aqui Olha lá Dá uma olhada lá Leandro Olha isso aí Estou em Olinda agora Paulo, que coisa maluca isso aí Ó Sabe os bonecos de Olinda? Aqueles gigantes Que andam pelas boas da cidade Nos eventos festivos Como o Carnaval de Pernambuco Por exemplo Pois é São lindos, né? Agora O cortejo É lúdico E é encantador Você sabia que São Paulo Também tem seus bonecões? Que inclusive participam De um cortejo carnavalesco? Pois é E quem é que confecciona isso? Essas verdadeiras obras de arte É o bonequeiro Não posso nem dizer isso É um arte É um arte educador O Paulo Fará É incrível o trabalho desse cara Que cria novas possibilidades estéticas E de ocupações Vamos dizer Brincantes Se cabe isso, né? No espaço urbano Com seus bonecões É o lúdico Junto com a sua magia Deixando a capital paulista Eu diria mais leve Mais colorida Seja muito bem-vindo, Paulo Obrigado, querido Muito obrigado por estar aqui, Rony Uma alegria Uma festa estar aqui Muito feliz Obrigado, Paulo Olha aqui o tio Rony perto, ó Tá, não sou alto Mas olha isso aí 1,73m Isso aí tem quanto? Ah, esses daqui que são menores Esses dois Eles têm na faixa de 3 metros Por aí E aqui ali Uns 3,5m Eu penso em fazer bonecos leves Para que as crianças Possam vestir e brincar Ah, tá A pessoa pode se brincar Então não são bonecos pesados São bonecos leves Entendi Entendi Deixa eu ver uma coisa Deixa eu pegar Pode ser o seu? Pode ser Ó, pega aqui no bambu Bambu Solta Pode soltar Aqui, ó Eu consigo Olha aí Beleza pura Imagina Eu sou feito de concreto armado Isso aí Ai, Paulo Quando é que você começou A se interessar por essa arte? Eu começo a fazer boneco Desde 1992 No Teatro Vento Forte Que foi a minha brincadeira Sim Daí bonecão Pintou Quando São Paulo Fez 450 anos Eu e um amigo meu Conversando A gente falou assim Ah, já pensou 450 bonecões Para São Paulo? Daí, lógico Fazia Faltava um mês 450? Mas daí não fizemos Lógico Levantamos uma ruené E assim Quinze anos depois Fizemos para o FESC Sorocaba Esses bonecos E começou todo ano Cada férias Eu ia fazendo mais bonecos Sempre nas férias Porque eu sou professor E assim foi Fui construindo pouco a pouco Domingo, dia 26 Agora, de fevereiro Vai acontecer o cortejo Dos bonecões 2023 É o bloco dos bonecões Bloco dos bonecões Começa, né? A concentração Está marcada Para as 11 horas Da manhã Na rua 15 de novembro Centro da cidade Número 130 Ali perto da Praça da Sé Aqui em São Paulo E o início Do blocão Deve se dar Às Ao meio-dia, né? Às 12 horas Isso, ao meio-dia E vai até o Lago São Bento Vai até São Bento E é uma farra Música rolando A gente dançando Uma delícia Então todo mundo Convidado para se divertir Com os bonecões Obrigado, Paulo Isso aí, muito agradecido Muito legal Muito agradecido Muito legal Gostei muito Está pronto? Está pronto, Rui Estava esperando você chegar aqui Só para misturar Esse aqui é o aroanã Está vendo? Aroanã Você vai fazer o seguinte De aroanã Isso, isso, isso Eu uso todos os temperinhos Agora, que temperinhos Que você colocou? Aqui eu tenho Cebola roxa Eu tenho pimenta Biquinho Só um pouquinho Um pouquinho De gengibre Um pouquinho Um pouquinho Só um pouquinho É vermelhinha ela Isso, exatamente Vermelhinha Aí depois que eu faço Toda essa mistura Com cebola Coentro E a pimenta Limão, é? Limão também, claro Fundamental, né? Limão e azeite Eu venho com peixe Coloco ele aqui Beleza Dá uma misturadinha E aí eu venho com cima Com o tucupi Olha Aí não Eu nunca comi Com o tucupi não É, bota um pouquinho De tucupi em cima Beleza, porra E aí agora é só Misturar Um pouquinho pequenininho aqui Mas dá certo Olha como ele vai pegando coro Olha É perfeito, hein, gente? Nunca comi assim Está dando fome? Ah Agora, que forma diferente De fazer esse ceviche? De acordo com o peixe Ou é tudo igual? O molho é igual? É, isso, exatamente Vai mais com gosto A gente usa o aruanã Porque o efeito A Tassila falou Ele é um peixe mais suave Ele é um peixe que Pouquíssimas pessoas conhecem Mas por conta desse sabor Mais neutro dele A gente consegue Dar uma diversificada Nos pratos É, tem que ser neutro mesmo Aí a preferência É um peixe um pouquinho Mais neutro Para você sentir a acidez Sentir o tempero, né? O gosto todo do tempero E o tal do pirarucu na mata O pirarucu na mata Na verdade É um pedaço de pirarucu Assado Com uma nata de macaxeira Que o pessoal diz muito É que mandioca Eu faço uma nata E na minha cidade é aipim Aipim? Pronto Na minha é macaxeira E aí a gente vai servir Ele aqui também Tô com ele aqui no fogo Beleza, pura O que é esse? Esse é o tal do pirarucu na mata? É, ele o próprio mesmo, Rony Isso, eu tô só esperando aqui Terminar de condensar um pouco a nata, tá? Já tem aqui um filé de pirarucu Limpinho Lindíssimo Maravilhoso Tô só esperando ele condensar aqui com a nata Tem ponto certo a nata? A nata É só esperar dar uma favorinha Ele já fica bom O ponto é ele ficar parecido com o olho Tipo um bechamel Ah, bechamel Isso, isso O ponto é esse Tendo esse ponto, colocou no fogo, esquentou Pronto, já tá ótimo Tá bom? A parmegiana tá aqui no forno Terminando de gratinando Como é que eu vou fazer pra comer tudo isso no ar? Tem que conversar com a Linda Vai ser muito difícil É porque é muito papo, entendeu? Aí tem que ter comida pra funcionar também Exatamente O ceviche aqui da gente também já tá quase pronto também Eu tô só esperando ele terminar de dar uma cura Ele tem que cozinhar no limão, né? Isso, exatamente Exatamente, exatamente Ele passa um tempinho Tô só finalizando ele aqui Vocês peruanos Vocês peruanos Botem suas barbas de molho Que tá saindo um ceviche aqui Embora o Peru também tenha uma parte da Amazônia, né? Sim Mas Dizem que o melhor ceviche que existe é do Peru É Mas agora vamos ver que Da Amazônia também não é melhor Ai, ai, ai Vamos bem Ó Na verdade O meu convidado de hoje É Apresentador Stylist É Consultor de imagem De moda Tá me sentindo aqui Nu Brega Com ele aqui do lado Pra variar é pernambucano também Aqui só deu Pernambuco hoje E ficou conhecido pelo seu jeito espontâneo de dar dicas de estilo lá no programa, né? Esquadrão da moda Eu via sempre Lá no SBT Em 2015 Ele lançou um livro chamado Nada Pra Vestir Ele não me deu Mas eu tenho esse livro Eu ganhei A Isabela me deu Agora que foi o segundo livro mais vendido de moda No ano de 2016 Eu tô falando dele Do Arlindo Grunde Arlindo, obrigado Não levante, querido Fique à vontade Obrigado, viu? Eu que agradeço Obrigado, querido E sem falar que o aroma do estúdio na hora que eu entrei inundou aqui a minha mente Ai, que coisa boa Obrigado, querido Muito obrigado Você trouxe o outro livro também, né? Trouxe, claro Pra você Bom, vamos lá Como é que você começou a se interessar por moda? Engraçado, né? Porque eu acho que eu nunca tive A partir de agora eu vou me interessar por moda Eu acho que eu já nasci gostando disso, né? Eu me lembro que aos três anos de idade Os meus pais chegaram em casa com uma sacola E meu irmão que é mais novo É brinquedo, é brinquedo, é brinquedo E eu só olhando assim Meu pai, não, é roupa A gente trouxe roupa E eu fiquei muito irritado com eles Porque eles não me levaram pra comprar essa roupa Então, desde então eu tenho uma ligação muito forte Eu tinha minha avó Regina Que era uma mulher muito vaidosa também Tenho minha tia Bia Que é uma mulher muito vaidosa Minha mãe também Então eu sou cercado por mulheres vaidosas Por mulheres que trabalham Mulheres fortes Mulheres empoderadas também Que usam a moda a favor delas Que é muito importante Sem dúvida E aí eu acho que eu sempre fui envolvido nesse mistério Nesse clima de moda Que é uma coisa que me seduziu sempre Engraçado o que eu vou dizer Eu tenho extrema simpatia, lindo Pelas meninas Que levam a moda nesse sentido que você falou Eu vou falar uma coisa pra você Você pode não acreditar em mim Eu fui pai com guarda de filhos E eu fiquei com a minha menininha Na época De sete anos de idade E eu não tinha mulher E eu comecei a me envolver com moda Feminina Sim, imagina Pra vestir a minha menina Aí tá, ela cresceu Casou aquela coisa Teve filho e tal Eu comecei a vestir a minha mulher A Kika Eu visto Do sapato à lingerie Tudo Eu não sei se é um facinho Por moda Ou Por essa história que você Estava De repente Veiculando De que a moda A favor da mulher É uma coisa importante E é Exato Compre tudo pra ela E é maravilhoso Mas isso também, Rony Além de você estar se preocupando Com a imagem da Kika Você também está mostrando afeto e carinho Através da moda Sem dúvida Porque quando a gente Pensa no outro Quando a gente coloca o outro Na frente da gente A gente está exercendo a empatia Que hoje é muito importante A gente ser uma pessoa empática Diante de tudo que a gente está vivendo no mundo Sem dúvida Sem dúvida Bom Nós estamos falando hoje aqui De Recife De Recife De Pernambuco De tudo Falei da minha boa drasta Que era de lá Enfim Falei com eles Não falei com você Falei em off E tenho essa ligação De afetividade Com Pernambuco Com Recife Em função até Dessa coisa familiar Mas Por que você saiu De lá do Recife E veio pra São Paulo Pois é Quando eu acabei O meu mestrado E eu já estava Com o escritório De publicidade Lá em Recife Tentando trabalhar No mercado de moda O meu marido Que eu sou casado Vamos fazer 30 anos De casado Esse ano Uau Raro Raro Pois é E aí ele voltou Pra São Paulo Porque ele já trabalhava Com moda E ele precisava Profissionalizar O trabalho dele No sentido de ter uma empresa Porque ele trabalhava Pra abril Mas existiam trabalhos Que ele precisava Emitir nota A gente precisava Ter uma empresa E como eu já tinha empresa Eu comecei a perceber Os ganhos aqui em São Paulo Que eram bem diferentes Do mercado de Recife E também percebi Uma porta aberta pra mim Porque ele falou Vem, vamos trabalhar juntos aqui Vamos tornar o seu escritório Um escritório só de moda E foi isso que aconteceu De repente eu estava aqui Em São Paulo Com o apoio da minha família Que é muito importante Acima de tudo Você é fundamental Você é cachorreiro também Eu sou cachorreiro Olha lá Bem-vindo ao clube Eu também É, o Joe e o Johnny Meus filhos lindos Maravilhosos Quer dizer Eu moro de favor Na casa deles Ai, que bom A dupla É isso Nossa, a nossa primeira foto Em 1993 ou 4 Rapaz Muito tempo Não tinha nenhuma tatuagem Meu Deus do céu Então Essa bactéria Como você falou Da televisão Realmente me contagiou E foi uma coisa muito legal O segundo mais vendido O segundo mais vendido Esse aqui Esse foi o segundo mais vendido Foi esse Esse eu tenho E esse é o segundo Então os dois autógrafados Para você Oh, querido Obrigado Isabela eu ganhei, viu Esse livro daqui O segundo livro Eu estava sentindo a necessidade De quebrar um pouco de paradigma Sim Porque a gente sempre fala O que é certo O que é errado na moda O que fica bem O que não fica bem Ah, isso é tão complicado E hoje é uma coisa Tão, tão discutível Porque aquilo que pode ser correto Para mim Talvez não seja tão bom Para você Aquilo que é bom Para outra pessoa Não é bom para outra Então a moda Ela começa a ficar Mais exclusiva Individualista Mas ao mesmo tempo Ela fica mais pessoal A gente consegue imprimir O nosso estilo A nossa personalidade Através das roupas E se desprendendo de regras Sem dúvida É muito bom Então as armadilhas da moda Está exatamente para mostrar Que a moda Ela é para todo mundo Mas é claro Que tem coisas Que não são feitas para a gente Porque não combinam Com a nossa personalidade Não combinam Com o nosso estilo de vida Você quer ver uma coisa? Vou entregar aqui Uma barbaridade As minhas cores prediletas Azul marinho Preto Cinza Beige Eu sempre me vesti assim E sempre De costume e gravata Impensável Usar uma camisa dessa cor Teria que ser branca Teria que ser Entendi E eu estou começando A me acostumar Isso é bom ou ruim? Isso é maravilhoso E eu ia falar exatamente agora Como o azul fica bem em você Porque quando a gente coloca Uma cor perto do nosso rosto A gente aumenta As nossas expressões E isso pode ser Tanto positivo Quanto negativo E o seu olho também Ele é super valorizado Com esse azul Então trazer cor É uma ótima alternativa Que a sua stylist teve Para poder deixar o look Um pouco mais leve Realmente E eu acredito também Que o blazer É uma marca registrada sua É minha Então eu acho que É importante também A gente que trabalha com moda Entender o que é que o cliente quer O que é que o cliente gosta No caso você Para a sua stylist E ela com os argumentos Que ela tem De te convencer Do que ela sabe Do que é bom E qual vai ser o resultado final Aqui na televisão Então eu acho que O trabalho está maravilhoso Olha Amanhã Já separaram o meu look Para amanhã Que é sexta-feira De carnaval Sim A camisa Eu me sentindo Para o baile do Havaí Para usar Mas Não abro mão do blazer Vou ter que usar O raio do blazer Vai ser floral? Hein? Vai ser floral sua camisa? Vai ser Então carnaval E aí você tem várias possibilidades Porque você pode continuar Do despojamento Porque o blazer É uma peça clássica Certo Mas dependendo do tecido Ele pode ficar mais despojado Olha Eu quero deixar um gancho agora Para a nossa volta A gente está no break E eu quero deixar Você já teve algum Desastre Na sua atividade? Não responde agora Volto já Vou continuar com esse bonitão Do Arlindo Grande aqui Tá? Enquanto nós vamos Para o intervalinho rápido Eu vou te esperar Se você não estiver aqui na volta Nunca mais eu falo com você Pronto Já volto Estamos de volta aqui Com o Arlindo Que eu perguntei Deixei o gancho E você demorou muito Para esperar Esse Essa resposta dele Mas qual foi O seu grande desastre O contratempo Que aconteceu na sua vida Olha Não vai dar para enumerar Aqui muitos não Mas tem uma coisa Muito engraçada Em 2009 Quando eu comecei A fazer o programa E tinha aquela cena De jogar a roupa fora Que era uma coisa Muito hipotética Porque na verdade As roupas eram doadas Existiam umas botas Que a gente chamava De bota quebra-pé Porque ela tinha um solado De borracha muito alto E realmente era muito difícil Da pessoa se equilibrar E aí eu falava Daquelas botas Daquelas botas E eu me lembrei Que em 92 Quando eu entrei na faculdade Eu peguei uma sandália De uma marca nacional E fiz essa sola alta Sim E aí eu fiquei pensando Gente, hoje eu estou E realmente não ficava bonito Não era legal A minha avó A minha avó tinha um senso de estética Muito apurado E ela falava Essa sandália ficou horrorosa Porque você é alto Você tem um pescoço alto Você coloca essa sandália Com essa plataforma Fica horrível Mas eu acho que era mais Para transgredir Do que propriamente Para outra coisa Era mais para causar Então eu acho que Esse é um fato interessante Que é uma peça Que eu não gosto Não acho bacana Mas engraçado Que durante um ano Eu usei essa peça E meu pai fazia Cuidado quando for dirigir Com essa sandália Lembra, pai? Você vai cair Pois é, exatamente E acontecendo, claro Várias outras coisas No decorrer da minha profissão Por exemplo Chegar para fazer Um editorial de moda E a atriz E o editorial era todo dourado E a atriz falar assim Olha, hoje eu não estou Para brilho Hoje eu não vou usar dourado E aí o que você faz? Porque a pauta era dourada E aí começa aquela situação toda E enfim Bem-vindo ao clube Falar nisso Isabela, você tem tido Um grande contato com ela? Estava segunda-feira com ela Ah, é? A gente sempre tem contato A gente sempre se fala Isso é linda Obrigado, meu amor Olha, você é a coisa maravilhosa Ah, que bonitinha ela Ela é maravilhosa Bom, então o seguinte Planos que você tem Para esse ano de 2023? Olha, continuar ministrando As minhas palestras Porque eu faço palestras Para o mercado corporativo Faço palestras também Para empresários de moda E para o público final também Então eu falo sobre a moda Como ferramenta de vendas Como é que a moda Pode alavancar a sua venda No seu negócio também Faço treinamento também Para vendedores Que na verdade Eles passam a virar consultores Para identificar oportunidades Através dos estilos E o mais importante Que agora eu estou fazendo Um treinamento Para a marca de luxo Eu fui contratado Para uma marca de luxo Alemã De moda utilitária Masculina É a Montblanc Eu posso falar E eles me contrataram Para fazer exatamente Um treinamento Sobre estilo Para as pessoas E esse reposicionamento Da marca no mundo Que está virando agora Um pouco mais de moda Tem um DNA Um pouco mais arraigado Você é insuportável Chefe Você não morreu ainda Eu vou provar agora Espetacular Espetacular Obrigado Obrigado a você também Está assistindo Obrigado Obrigado Leandro Obrigado a você também Aline Muito obrigado Você é um amor querido Obrigado Beijo em casa E ó Amanhã Nós estamos juntos de novo Amanhã vai ter Vai ter camisinha florida Meu Deus do céu Eu quero ver esse carnaval Beijo Aline Muito obrigado 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 Estamos juntos Obrigado E aí Obrigado E aí E aí E aí E aí